Amigos e amigas do nosso agronegócio, sim, voltamos com o quadro Fale com a Especialista eu estou aqui com a Simone, como vai? Tudo bem? Tudo bem contigo? Maravilha! A Simone ela é agrônoma, ela é engenheira agrônoma, ela é pesquisadora do IDRPR e ela vai nos dar aqui ótimas dicas com relação a pastagem, é isso mesmo né Simone? É isso aí! Vamos lá caminhar um pouquinho aqui? Então, aqui nós estamos mostrando as espécies forrageiras que vão bem na região nós temos três grupos, nós temos o símbolo que são as gramas, os produtores conhecem como grama são ótimas, aqui nós temos o grupo dos pânico, nós temos vários materiais o quênio, o paredão, o mombaço, o areuana, tudo são materiais que dá para ser usado aí na movilocultura de leite e temos o outro grupo, que é o grupo das braquiárias, que são um pouquinho menos exigentes em fertilidade Simone, vamos pensar assim, eu comecei agora na pecuária e eu quero uma dica da melhor passagem deixa eu te falar, todas são boas, o mais importante é a gente fazer o manejo da fertilidade do solo certo a gente tem que lembrar que pasto é uma cultura, o que acontece com o soja, todos são adubados e o pasto não tem essa definição de cultura, então o mais importante é primeiro o produtor saber que temos que fazer o manejo do solo e também o manejo do pastejo, o que é esse manejo do pastejo a gente tem que ofertar para os animais, nós temos que ofertar só folha e não talo porque é a folha que tem proteína e energia, nós vamos ver ali no material vamos lá, ela vai levar a gente agora num lugar bem bacana, para dar mais algumas informações vamos ver aqui o zuri, que muitos produtores tem esse capim, olha o zuri aqui aqui gente, é a altura onde os animais devem entrar, está vendo, é em torno de 70 centímetros o zuri e nesse 70 centímetros, a gente só tem que ter folha e quando o animal sair, ele tem que deixar nessa altura vermelha ou seja, 35, é a metade da altura de entrada, por que isso? porque nessa altura de entrada, nós só temos produção de folha e isso que dá, o que? qualidade para o pasto, ou seja, proteína e energia se passar desse ponto, se ele estivesse aqui com 90, aí a gente ia ter a mesma quantidade de folha mas muito colmo e isso, o capim perde qualidade, reduz a proteína e a qualidade então não adianta ter uma folha muito grande não, tem que ter a altura certa para produzir o máximo de folha o mínimo de colmo e material senescente então o segredo do pasto, gente, não é muito bem a espécie é o manejo do solo, ele precisa de nutrientes para crescer e o manejo de produção de folha, que é o manejo do passeio que a gente coloca maravilha, obrigado minha amiga, maravilha ótimo papo aqui com a Simone, ela é pesquisadora do IDRPR falando sobre pastagem, dando dicas aí para você meu amigo e minha amiga produtora rural no quadro, no quadro, você já sabe fale com a especialista, até o próximo